E aí pessoal, beleza? Rabuja aqui, e ontem eu trouxe um videozinho que foi um Kit Gamer da Bright E eu achava que ia ser assim, muito beia boca, ele não é muito beia boca não Gostoso de usar, mouse é bonitão, confortável, gostoso, acabamento bonito o mouse que veio no kit Tem umas coreszinhas aqui, com certeza o brilho delas vai fazer você jogar melhor e ter mais frames por segundo Não, mas é bonito, bonito, seis botões, tá? Bem da hora Tem dois botões laterais aqui, tem um botão aqui em cima Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis botões, beleza? Bonito, gostoso, sensual Ó, o cheirinho de novo, vem o símbolo da Bright aqui e tal, Bright Gamer Cara, bem da hora o mousezinho, gostei, bem macio, bem delícia O teclado, o que eu posso falar do teclado? É um teclado padrão, só que ele tem os botões dele, né? As teclas dele de atalho aqui em cima aqui, tá vendo? Azuis, né? E ele tem também a cor dedicada aqui dos botões, né? Das teclas de jogo e tal, papapá Tá vendo? Tem aqui, ó, tô mostrando pra vocês aí, tá? Não vou dizer que é um tecladão, tipo, nossa, esse teclado é maravilhoso Não é um teclado mecânico, é um teclado comum As teclas dele são macias, são boas, sensíveis Dá pra digitar de boa, bem gostoso Não vi problema nenhum nele, pra mim que não sou um cara, um cara de De ter as paradas, né? De 300 mil dólares Então assim, bom pra caramba O fone, eu vou falar do fone pra vocês Eu não vou tirar aqui porque eu tô usando pra gravar Mas o fone é o seguinte Esse fone aqui, ele tem uma colchoada aqui em cima aqui, ó, tá vendo? Pra cabeça, ele tem a parte da orelha dele aqui, ó É muito macio, cara, é macio, é gostoso Você encaixa a sua orelhinha aqui dentro, aqui, ó Aí você fica aqui perdidinho no seu mundo aqui Ouvindo as musiquinhas e tal, você fica de boa, tá? O fone dele eu achei curto, mas é padrão pelo que é Eu tô acostumado com o meu outro fone Que o negocinho vem aqui na frente e parece uma azeitona, tá ligado? Então, eu tô meio que desacostumado com isso Então eu tive que ajeitar um pouco a sensibilidade do meu microfone Pra não pegar muito som externo Pegar só o som que fica aqui nessa direção aqui e tal Meus gritos, meus gemidos, meus arrotos Então eu tive que deixar assim Mas o fio dele é... O fio dele é grandinho Ele vem com esse negócio aqui, ó Que você desliga, ó, ó Você desliga Liga o microfone, liga o microfone Vem com a barrinha de volume E isso quando você estiver à toa esperando uma partidinha Você brinca de carrinho com ele também, assim, pelo seu corpo Porque é o que dá pra fazer com esse negocinho aqui É um encaixe duplo, né, do... 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 da entrada de... de microfone e de áudio Não tem muito mais o que falar sobre esse kit Paguei 150 conto Em milhões de vezes E pra mim valeu a pena Porque o meu teclado, ele tava uma bosta Quebrou o receptor dele Não achava outro Ele era sem fio E tava dando tecla, um monte de tecla ruim E tava tendo que escrever com um analfabeto No chat dos outros Era uma porcaria Não tava conseguindo editar direito O meu mouse, o que veio junto e o outro tava ruim O clique tava meio assim, zoado Tava agarrando Tava meio com lag, né Aí não tava legal Então Só pra dar uma opinião melhor Sobre o kit da Bright Que eu comprei Era um dos últimos, eu acho No estoque que tinha na Magazine Luiza Então eu comprei lá Porque é o que eu podia comprar Entendeu? Mas tá aí, ó Vou jogar um CSzinho hoje Vou jogar um joguinho gostoso E quem quiser me acompanhar Me acompanha lá na Twitch Eu tô fazendo live lá E tô voltando pra The Live também Então É isso aí Essa foi a minha opinião Sobre o kit gamer aqui Já cheguei a dar uma jogadinha com ele Pra mim Ficou 100% Eu nunca tive um melhor Pra poder comparar E afinal de contas também Pra mim Na minha opinião Eu não sei nem como se compara Um negócio desse Entendeu? Eu não sou expert Não conheço de eletrônica Não conheço de mecânica De teclado Essas coisas Sei que existe teclado Teclado mecânico, né Essas coisas assim Nunca vi Nem usei Só uso falar Então É isso aí Beleza, pessoal? Tamo junto Até a próxima Fui